O ambiente de 70 metros quadrados, Jardim Alameda das Palmeiras, leva a assinatura do arquiteto Marcelo Calisto. A arquitetura paisagística contemporânea e com toques clássicos da cidade de Buenos Aires foram as inspirações para a concepção do espaço. A ideia do espaço é um lounge ao céu aberto, onde as pessoas possam relaxar de dia, sentarem, e à noite nós temos uma lareira álcool que aquece às noites e ficou bem interessante o efeito da iluminação, porque ela foi feita com uma mármore de 5 milímetros que pode ser iluminado por baixo, então dá um efeito de iluminar à noite. Bem interessante. Além do efeito da iluminação geral, que foi feita para valorizar a casa e as plantas. Uma coisa mais suave, mais indireta. No mobiliário foi usado muita madeira bruta, a questão do brutalismo. O piso a gente trabalhou com o tijolo, contrastando com um deck de IP. Foi trabalhado também o aço corten, que eu acho bem interessante, que é esse aço que dá efeito enferrujado. É uma coisa nova que você pode usar tanto para fazer painéis, ou para cachepôs, interna ou externamente. Devido ao espaço ser comprido e estreito, a gente aproveitou uma das paredes para fazer um jardim vertical, usando a ripzalis com fibra de coco, dando efeito bem interessante. E foi procurado usar plantas bem resistentes. A gente trabalhou com o danzilírio, com algumas suculentas, que é a orelha de elefante, as palmeiras são as fênix e a areca. Procurei usar a fênix escultórica, aquela com o tronco trabalhado, curvo. Então a ideia é deixar o espaço bem aconchegante e que as pessoas usem o espaço e se sintam à vontade. Nós temos umas poltronas, na realidade é uma ché com almofadas, nós temos os bancos brutos, madeira bruta e os puffs, que a ideia é o pessoal puxar mesmo esses puffs de madeira e sentarem e aproveitarem o espaço. Então a ideia geral era isso, deixar agradável e interessante o pessoal sentar e que não atrapalhasse a circulação da casa cor. Programa Casa Sul Oferecimento Grey House Estilo e requinte na arte de iluminar Porto Belo Shopping Alto da 15 Aqui seu projeto é possível Estilo e requinte na arte de iluminar